Siga mármores de granito, você está procurando o mármore para colocar na sua casa? Está procurando o granito? Ele tem aqui todos importados, tem nacionais. E olha, você pode vir para cá, você vai fazer um bom negócio. Inclusive, se você está naquela fase da sua obra, onde você está procurando, mas não sabe quem vai assentar, quem vai colocar o granito e o mármore na sua casa, eles têm aqui mão de obra especializada, facilitam para você também, e acompanham a obra do começo ao fim. Agora, peças. Aqui, peças de mostruário da loja, todas em mármore que você está vendo. Ele tem coluna, tem aparador, tem mesa, todas com 15% de desconto. Está aqui na loja, está novinha, peça de mostruário. Você está precisando de uma aí? 15% de desconto, vem aproveitar. E mais, peça importada, vou mostrar aqui. Começando com crema marfil, esse medindo 30,5 por 30,5 por 1, prontinho para você colocar no contrapisto do seu apartamento. É só colocar o cimento cola e ele já está prontinho, instalado sem sujeira, por R$ 130,00 o metro quadrado. A colocação eles fazem cobrada à parte e facilitada para você também. Gostou do crema marfil? Lindo, não é? Agora aqui, muitas peças no mesmo preço, os exemplos, com cinza real, preto nevada, cinza caju e ocre Itabira. Medindo 40 por 40, primeira linha, calibrado, bisotado, por R$ 45,00 o metro quadrado. Você está gostando? Só que tem muito mais. Esse aqui são só exemplos para você. E como eles têm marmoraria própria, você pode vir para cá e imaginar a peça que eles vão fazer para você do jeitinho que você quiser, sob medida, sob encomenda. Se é arquiteto, se é decorador, pode vir conversar com eles. Agora, se você não é arquiteto e decorador, pode vir para a loja, porque eles têm arquitetos e decoradores aqui esperando você. Passa aqui de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 17h e domingo, das 10h até às 14h. Avenida Paz de Barros, 1582, na República dos Estados Unidos da Moca. O telefone é 6965-9877. 6965-9877. Tiga Marmos e Granitos.